Bom dia! É produzida que vocês querem? Então toma, gente! É, contém ironia. Mas enfim, hoje tem vídeo, já arrumadinha aqui, ó, pra soltar vídeo pra vocês. E eu quero ver quem é que vai me valorizar. E as pessoas que falam comigo diariamente lá no direct, não me valorizando não, viu? Deixa vocês. Mas é isso. Já, já sai vídeo novo. Oiê! Olha onde eu estou! Mais um boizinho! Gente, viemos aqui no Rio São Francisco. É, amor? Rio São Francisco aqui, é? É, gente, toda vez eu sempre vou bugar. Mas enfim, é Rio São Francisco, aqui de Penedo. E estamos aqui no barzinho no oratório, porque tá muito calor, gente. Eu até lavei meu cabelo hoje, que pelo meu cronograma era pra lavar só amanhã. Mas, gente, não aguentei não. Na hora que eu vi aquela água geladinha gostosa, eu falei assim, eu vou ter que enfiar a cabeça de tanto calor que tá aqui. Mas enfim, estamos aqui. Vou me refrescar um pouquinho. Tomar uma geladinha. Que eu mereço. Eu mereço! Amor, esse negócio tá errado. Era pra você tá tomando um energéticozinho. Não, eu tô tomando mais de manhã. Ah, então é por isso que o trem tá babado. Alimente o seu dragão. Aba a ponta, pô. Tomei. Tá cheio, tá. Não queria ficar solteiro. Tá cheio, meu negócio, viu? Aquele... Ai, não tô me assuntos, olha. Não, mano. Tava todo solteirinho. Tá, olha que eu chego. Que história é essa? Que história é essa? Ai, menina, pediu. Fica comigo. Fica comigo, gente, ó. Vou namorar. A nossa, meu tempo, eu tô namorada ainda. Baixei um mês. Só namorando. Que nada. Já tava era soltreinda. Me ligava todo dia chorando. Ah, mas tava no salão de filho que não tava. É. Passou, foi o quê? O dia todinho, a noite toda, me ligando, desesperada. Na festa aqui de Bom Jesus. Me ligando, chorando. Tô aqui colocando lá o... Como é que é o nome daquele... Tarciso lá, ó. Ih, mandando as buscas pra mim. Eu, menino, vai curtir a festa. Vai curtir a festa. Me deixou, tipo, dedo. É, 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 é. É, Everton Soares, Tami. Não, 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 não. Não, assim. É, quem? Camigo dela. Se fosse macho, não macho. Amigo. Ai, eu não sei. Se fosse macho, já sei. Eu não sei. É, gosta, foi amigável. Ele acha que tipo assim, ele pode tudo Eu não, olha Se ela lhe respeita Você respeita ela, normal Olha, fica ignorado Fica não, fica não Sem vergonha Eu vou jogar você pra fora, aí o chefe Ela vai jogar você pra fora Olha aqui, você sabe o convite Já, meu Você é psicóloga Da barra lá A melhor coisa que eu vou fazer é tirar os ladrões Olha, eu não tô aguentando, Júlio É por isso que eu tô me acabando nele Você tem um olho grande, isso é inveja Você sabe que Psicóloga não tem direito de fazer nada É só ajudar as pessoas que estão com problemas, né O quadro é meu O estabelecimento é meu E quem manda sou eu Entendeu Agora tá fumando, né? Tô fumando Mais um vício, né? Mais um vício É É Você Eita, negou na doida É Faço tudo sem dinheiro Sem interesse em dinheiro Quem? Você? Claro, vou fazer pelo amor a Carlinhos Maia Ele tá muito rico, eu amo Ele tá rico E desejo tudo de boca Ele tem a mãe dos carros É Hum E o Você já vai? Já vou passear Vou lá, vou dar volta com a minha atriz Tá bom Você sabe que você me deu uma atração? Você pôs lá em casa Com o O senhor Aquele Aquele Que não fala mocha nenhuma Que nem tem aquela língua Eu sei que em futuro tem aquela Ali sim Quem tá na barra pulso, né? Aí tem que ficar com a abdia Eu fui convidado A ficar sete dias Exatamente A galera que aguenta Nesses sete dias com você naquela casa Vai ser um tormento Bom O rei do Instagram me chamou Se não aguentou E outra Venha De colher Porque hoje é sopa Você tá vindo de garfo e faca É Venha de colher Porque hoje é sopa Tá? Tá Tá Meu pau sempre duro É Vai, vai pro machucar simbo, vai Tchau Tchau Meus amigos O carnaval passou Observe como está a vida Do nosso amigo Everton Soares Eu tô com a minha cabeça boa Eu não quero também Tá É Absorvendo coisas de ninguém Depois do carnaval Minha cabeça Alvem dívida Sem horda O povo me cobrando O cadão Cobança de cartão pra peste Eu quero a solução Eu tô com dívida na cabeça Eu tô ficando é louco Dodo Eu quero falar a verdade na ETA Eu quero pedir 50 mil reais Se me empessaram Eu pago 100 reais Por mês Se você Se puder Contagou todo mundo O quê? Que a Lolane me levou Para o restaurante de Cancú O restaurante de Coco Para o Pancú Não sei se fala bem Como foi? O restaurante de Coco Para o Pancú Uma saudadinha Foi nove cedo conto Só uma saudadinha Me fudindo Tô devendo Catando Deve no CO Deve no tudo Como é o nome do restaurante? É restaurante de Coco Com o Pancú Com o Pancú Com o Pancú O que você está fazendo? Assinando um vídeo Deixe ver em seguida Nada amor Só um vídeozinho aqui Do Jorge Mateus Eu sei Deixa eu ver Tipo Ajudar Deixe Você Escalante de Coco Obrigado.